Antônio, boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo em casa. Atualizar doações pra Cris. Hã? As doações para Cris. Ah, maravilhoso. Você falou, eu quase me perdi com essa pergunta tua. Por favor, falei. Vamos lá, então, Ezequiel e a filha, né, Morgana, da Floricultura Jasmine. Eles doaram 500 tijolos. Isso. Brita. Cimento também. 500 tijolos e dois sacos de cimento. Isso. Uma outra doação. Ah, tá. Uma outra doação, que não sei quem é. Porta, brita e janela. Praticamente. Esse eu acho que a pessoa não quis se identificar. Não quis, né? É. Praticamente dá pra fazer o banheiro e tal. Então a gente só fica faltando, mesmo é uma geladeira. Maravilha, né, Toninho? Pra entregar tudo. Quando o Jefferson vai lá, me parece que é amanhã, né, Jefferson? E a gente quer fazer imagens disso aí. Porque não é fácil hoje em dia. A gente tem conversado muito nos bastidores aqui. Não é fácil doação. Não é fácil. E construir, né, Toninho, é muito pesado. Quem tá com obra aí em andamento sabe disso. Os preços hoje estão muito altos. Então pra você construir é uma empreitada bastante pesada. Não, não tá fácil doação. Sabe o que me lembra isso, Toninho? Só antes de você fechar esse assunto. Aquele caso, a gente fez outros, vários aí. Mas um que me lembra muito é o caso da pequena Ariella, da Ilha dos Valadares. Você lembra que a TVC construiu toda a casa dela, o quartinho dela da Frozen, que era o sonho dela. E é tão gostoso a gente poder fazer essa ação social, né? Muito, muito bacana. Então, praticamente, eu acho assim, tipo de doação, mais um dinheirinho. Pode colocar, dá tempo, pode colocar o pix da doação pra Cris aí, por favor. Se for, olha lá, vai entrar. Então, ainda assim, dinheirinho falta um pouco, tá? Mas praticamente aquilo que a gente pediu aqui só falta a geladeira nesse momento. Que eu tenho certeza que vai chegar ainda nesse programa, tá bom? Bom, vamos mudar de assunto. Tudo ajuda, né, Toninho? Tudo ajuda, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Amém. Essa televisão aqui é abençoada, né? A gente tem aqui um astral muito positivo. Eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Toda a nossa equipe aqui. Que a gente faz de coração e se emociona junto. E a gente recebe essa gratidão das pessoas, né? É muito legal. Isso é muito legal. Bom, ontem, né, que aconteceu uma operação enorme aí em vários municípios, inclusive aqui no litoral, foi em Matinhos. Foi. E você tem já o resultado disso, Rafael? É, a gente fez um levantamento, Toninho. Essa operação ontem foi em conjunto, né? Uma operação deflagrada entre a Polícia Civil aqui do Paraná, junto com a Polícia Militar do Estado. Uma operação deflagrada em quatro cidades paranaenses contra o tráfico de drogas. As estadas envolvidas foram Matinhos, como o Toninho envolveu aqui, já disse, aqui no nosso litoral do Paraná. Palmeira, na região dos Campos Gerais. Curitiba, a nossa capital. E também São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Muita gente envolvida, entre policiais, mandados de prisão e expedidos também. Esses dados todos a gente tem aqui no telão. Agora a gente vai mostrar para vocês esse saldo, então, dessa mega operação realizada ontem nessas quatro cidades. Quatro municípios, portanto, envolvidos. Duzentos policiais também foram a campo ontem, Toninho, para poder deflagrar essa operação, levar esses mandados de prisão até as pessoas que lhes cabiam, então. Foram quarenta mandados de busca e apreensão, então, ontem expedidos pela Justiça e deflagrados, então, aqui por esses policiais todos que aparecem. Trinta integrantes dessa organização criminosa especializada no tráfico de drogas envolvendo essas quatro cidades. Então, trinta integrantes presos, um deles, inclusive, aqui em Matinhos, viu? Aí a gente tem aqui, ó, vinte e três mandados de prisão preventiva. Entre aqui, né, esses trinta presos, a gente subdivide daí com vinte e três mandados de prisão preventiva, sete prisões em flagrante, ou seja, foram pessoas que foram pegas ali de surpresa comercializando drogas naquele momento em que a polícia chegou até eles. Três armas de fogo apreendidas e cento e noventa munições apreendidas também. O número ali até é fantasioso, né, Tony? E um nove zero aí, que é um telefone da polícia também, é um número aí de munições, então, apreendidas pelos policiais nessa grande operação. E aí, Tony, eu digo para você o seguinte, um preso ao menos aqui no nosso litoral, mas é um a menos no tráfico de drogas aqui da nossa região. Sem dúvida nenhuma, e essas operações são muito importantes, elas têm que acontecer mais vezes aí, por tudo que tem vivido o litoral do Paraná. E é uma laranja, Tony, o tráfico de drogas aqui na nossa região, que toda vez que você espremer, vai sair muito suco. Verdade. Então, se você deflagra a operação hoje, se você deflagra amanhã, daqui três dias, daqui um mês, sempre vai ter gente presa, sempre vai ter prisão em flagrante, sempre vai ter droga apreendida, arma, munição apreendida, porque, infelizmente, o nosso litoral, como a gente viu nessa operação, Tony, está em todo canto, né? Infelizmente, o tráfico de drogas é algo enraizado no mundo inteiro. Aqui no nosso país, eu acredito que de uma forma mais especial ainda. Agora, aqui no nosso litoral, é demais. Então, se você espreme essa laranja ali, o suco que vai sair é constante. Sempre vai ter droga apreendida, bandido sendo preso, e, infelizmente, não por muito tempo, muitas vezes, né, Tony? Porque a nossa justiça brasileira, ela é complicada, mas os policiais fazem um excelente trabalho, indo a campo, indo atrás e prendendo sempre que podem esses bandidos. Sem dúvida nenhuma.